Conhece você, ela até conhece você Conhece você, ela até conhece você Ela até conhece você Por baixo eu achava o corpo da minha vida Te esquecendo de nascer Ela até conhece você Por baixo eu achava o corpo da minha vida Ela até conhece você Eu não me apaixonava Dizia que falta pra fazer de sofrer E eu não me apaixonava Eu tenho fome de manhã mesmo Eu tenho fome em todos os horários Essa hora nunca vem, entendeu? Não, né gente? Pelo amor de Deus Flopada, flopadíssima Cancela essa menina logo Vai, cancela, pode cancelar Tá bom, beijo Alô Quem? Gabi Marquinhos? Era pra cistar isso aí Johnson Johnson, baby Acabei de chegar aqui no quarto Olha quem que eu encontrei Gente, aqui no WZ E olha só o carinho, o capricho deles O quarto é muito bom WZ, muito obrigada Carolzinha, muito obrigada Ivan Deixaram aqui pra gente com muito carinho Muito obrigada, viu? O que meu namorado usa É o Johnson, baby Eu sou um nenê O que você é um nenê? Eu sou um nenê O que você é um nenê? Fui Eu sou um nenê